Estamos de volta e nosso assunto agora é ajuste fiscal. Muito se fala sobre a medida provisória do governo federal que está tramitando no Congresso. Mas de fato, como as mudanças vão interferir na vida de todos nós brasileiros? Vamos conversar aqui no estúdio com a advogada Fernanda Marinela. Olá Fernanda, boa tarde. Obrigada pela presença aqui no Jornal do Dia. Que mudanças são essas? Boa tarde também, boa tarde a todos os telespectadores do jornal. Na verdade, nós estamos num momento de arrumação, né? O Estado precisa organizar suas contas, precisamos parar de gastar mais do que arrecadamos. Então, isso é fato. Na verdade, a economia brasileira, durante muitos anos, ela caminhou numa política expansiva, aumentando muito os seus gastos. E chegou um momento que não dá mais para continuar. É preciso que o mercado tenha sinais da condução, sinais positivos da condução da economia brasileira. Então, o ajuste fiscal é uma medida necessária, é para equilibrar as contas. Não tem outra saída. O governo brasileiro precisa ajustar. Agora, qual é o ponto negativo dessa história toda? É que o equilíbrio vai doer no nosso bolso. Então, infelizmente, o problema é esse. Essa é a parte injusta, né? Que as contas precisam estar equilibradas. Isso a gente faz na nossa casa, né? Nós não podemos gastar em casa mais do que aquilo que nós ganhamos. Então, isso é uma política que a gente aplica dentro de casa. E o governo também tem que aplicar. Bom, qual é o ponto, né? O que vai mudar? Como se faz um ajuste fiscal? O grande problema é que o ajuste fiscal é feito com duas medidas que atingem a população. O Estado vai reduzir os gastos. Essa é a primeira coisa. Tem que enxugar a máquina, tem que reduzir as despesas. E o segundo ponto, o Estado tem que aumentar a arrecadação. Por isso que eu digo que a população dói duas vezes no bolso. Primeiro, porque vai perder algumas coisas. E segundo, porque vai ter que pagar mais. De alguma forma, pagar mais. Mas vamos pensar um pouquinho quais os pontos mais frágeis, talvez mais atingidos de toda essa política. O ajuste fiscal, ele vai ter uma alteração importante no que diz respeito ao seguro-desemprego. Então, os requisitos do seguro-desemprego estarão mais rigorosos a partir de agora. Então, nós temos aqui uma alteração no pleno emprego, uma alteração no cenário nacional no que diz ao emprego. Então, esse é um ponto. Uma outra alteração importante com relação à arrecadação, na verdade, os cortes que o Estado fez. O que o Estado cortou? Ele cortou no orçamento. Esse é um segundo ponto muito sério para a população. Os ministérios que mais sofreram cortes, cerca de 69 milhões foram cortados. Quem vai sofrer com isso? Educação, saúde e Ministério das Cidades. Então, mais uma vez, vai doendo o povo. País que já não tem uma saúde satisfatória, que já não tem uma educação no ponto certo. Quer dizer, mais uma vez nós vamos cortar no bolso da população. Então, a população vai sentir por isso, com certeza, com esse corte. E no contraponto, nem que o Estado tem que ampliar a sua arrecadação, eu diria que alguns pontos são sérios. Veja, ampliar a exportação. Isso vale a pena. Isso para o cidadão vale a pena. Vamos abrir, vamos ampliar as exportações. Aí sim. Mas o que mais? Vamos ter alteração. No que diz respeito ao valor dos combustíveis, com certeza vai virar aumento do combustível. Porque nós temos a previsão de aumento com o PIS, COFINS e a CID. Então, vai aumentar o combustível. Um outro ponto importante que vai gerar produtos importados. Vai ter alteração, porque PIS, COFINS vão ser alterados para esses produtos. Então, nós teremos também alteração. Aumento de IOF e aumento do IPI dos automóveis. Então, o carro também vai ficar mais caro no Brasil. Nós vamos sentir muito no nosso bolso, né? Olha, com certeza. Os cortes vão ser prejudiciais, porque nós perdemos mais educação, mais saúde, mais tudo isso. E ainda, o aumento da carga tributária, que no Brasil já é um absurdo, né? Nossa carga tributária já é altíssima. Então, vai ficar ainda pior do que nós temos aí a nossa realidade atual. Agora, por que chegamos ao ponto de precisar de um ajuste fiscal? Ter um ajuste fiscal? Na verdade, no ano passado, nós já tivemos dados negativos, no que diz respeito à evolução da economia brasileira. Então, o Estado já precisava ter cortado no ano passado. Isso era urgente. A política expansiva, o aumento com relação às despesas, ela já vem caminhando há alguns anos. Então, não dá mais. O mercado não quer mais investir no Brasil. Os investidores não querem mais participar dessa economia, que não cresce da forma como era esperada, da forma como era desejada. Então, o corte, o ajuste fiscal, ele representa assim, olha, um sinal positivo para os investidores. Nós estamos retomando os trilhos. A economia brasileira está voltando para o rumo. Investidores, venham participar. Um outro ponto que vai ser atingido pelo ajuste é a questão dos financiamentos pelo BNDES. BNDES vai ter taxas mais altas, com limites mais rigorosos para conceder investimentos, para conceder financiamentos. Então, com certeza, o desenvolvimento da economia brasileira vai ter mudança. Para as empresas, um ponto importante, a desoneração com a folha de pagamento vai ser reduzida. Mais carga tributária, mais contribuição previdenciária para a folha de pagamento das empresas. Então, nós vamos pagar um preço pesado com relação ao ajuste. Agora, em relação a prazos mesmo, quando vamos sentir de fato essas mudanças? Isso, na verdade, vai acontecer gradativamente em cada um dos aspectos, em cada um dos pontos. Então, não virá tudo de uma vez. Porque vai depender da alteração de lei, vai depender da implementação das medidas. Então, isso será gradativo. Estamos em que momento agora, em que passo nós estamos? Na verdade, nós temos aí o processo legislativo ainda. Alguns dispositivos foram vetados. Isso volta para o processo legislativo. Porque, veja, a medida provisória vem com uma proposta original do governo, vai para o Congresso Nacional. Sofreu algumas mudanças. Algumas mudanças voltaram para a presidência. Algumas passaram, outras não. E algumas foram vetadas. Quando um projeto de lei é vetado, ele volta para o Congresso Nacional para discutir a superação desse veto. Então, há essa discussão. Um outro ponto que não era esperado e que passou na sanção e veto presidencial foi a questão da parceria pública ou privada, da PPP, ter a possibilidade de ser celebrada pelo Poder Legislativo. O projeto autoriza que o Poder Legislativo celebre parceria pública ou privada. Até aí você vai dizer, mas Fernanda, qual é o problema dessa história, né? E a grande questão é que há uma discussão nos bastidores que há um projeto na construção de um shopping dentro do Parlamento. Então, a brecha para esta construção, não quero ir lá acontecer, nós não sabemos. Mas a brecha para essa construção, ela passou. Que era a possibilidade da construção da parceria pública ou privada pelo Poder Legislativo. Se o shopping vai sair, é outra história e a população tem que estar atenta a isso. A sociedade brasileira precisa prestar atenção. Para que o Parlamento precisa de um shopping? Então, na verdade, a questão é acompanhar. A brecha na lei está, foi aprovada. A parceria pública ou privada pode ser celebrada pelo Poder Legislativo. Agora, de forma geral, qual a sua avaliação desse momento que o país está passando? Que estamos todos nós passando? A verdade é que chegamos a um momento que não tinha mais o que ser feito. Não tinha mais saída. O Brasil não tinha mais outra opção que não cortar, fechar as torneiras, fechar as portas e realmente ajustar. O momento é de economia para todos. Para todos, desde a economia de casa até a economia da sua empresa, a economia da sua vida. É hora de cortar mesmo, é hora de ajustar mesmo. Isso não vai parar por aqui. Nós estamos numa caminhada necessária. O Brasil precisa retomar os trilhos. E para retomar os trilhos não tem outra saída que não ajuste, que não economie. Então, infelizmente, chegamos a esse ponto. O melhor é não ter chegado aqui. Sabe aquele remédio que não tem saída? É um remédio que não tem saída. Então, o melhor é ela não ter chegado. Chegamos. Não tem saída. Vamos ser muito. Temos que enfrentar. Exatamente. Enfrentar. Infelizmente, mais uma vez, quem paga é o povo. E esse é o problema sério do nosso país. Esse é o problema. Que sempre é na mesma conta em que o débito é colocado. Então, e a sociedade vai pagar. E não tem saída. A sociedade vai pagar, é fato. Vai pagar. Então, vamos nos organizar. Vamos nos preparar para essa situação. Não há mais o que fazer. Vários cortes já foram feitos e outros serão feitos. Aumentos teremos vários na nossa carga tributária, no nosso dia a dia. Então, vamos nos organizar. Fechar as torneiras e se preparar. Esse é o preço para que o nosso país volte a crescer. Ok, Fernanda. Muito obrigada pela entrevista. Tristes notícias. Tristes notícias. Mas é assim mesmo. Obrigada e até a próxima. Boa tarde. Obrigada também. Boa tarde.